Ramon Dias pode promover estreia de Rossi no ataque do Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informações também sobre quem deve ser o árbitro do jogo para Vasco e Atlético Mineiro. Marlon Gomes é convocado por Ramon Menezes para a seleção olímpica e vamos falar também desse jogo contra o Atlético no Maracanã porque a torcida do Vasco está preparando surpresas. E olha, o Paier fez uma compra gigante na loja do Vasco para presentear amigos e família. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Então, salve a vinheta! Salve, salve, torcedor Vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Leo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! Muito obrigado pela sua audiência. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar de Vasco a partir de agora porque muitos assuntos importantes para tratarmos nesse vídeo, para falar sobre o nosso Vasco da Gama. E vamos trazer as informações do clássico contra a equipe do Atlético Mineiro. Jogo importante para o Vasco. Jogo no Maracanã. Ingressos esgotados, como a gente falou aqui na nossa primeira edição da manhã. E já tem arbitragem definida para esse jogo. Trata-se de Braulio Machado. Será o cara que vai comandar o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. Não tenho muito o que dizer. Cara, falar de arbitragem brasileira hoje é chovendo molhado. Não tenho muito o que dizer. Porque todo mundo tem seus erros hoje. Tem uns que para mais, outros que para menos. Mas o Braulio não é um cara que se exime de culpa. Mas enfim, é um jogador, é o árbitro do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco que treinou hoje. E olha, o Ramon Dias pode promover uma estreia, uma reestreia no Vasco. Ontem a gente falou que Eric Marcos tinha sido testado no ataque. Como realmente foi. Hoje o Ramon Dias testou esse rapaz aí. O Búfalo Rossi. Foi testado. Serginho também chegou a ser testado. Mas eu tenho informação também que Serginho vem por hora sendo testado como um meio campo. O Ramon Dias vê o Serginho como isso. Então é um jogador importante. Um jogador que pode estrear, reestrear com casa cheia aí. O querido Rossi. Um jogador que voltou para o Vasco e que pode fazer a sua reestreia com a camisa do gigante da colina, o Rossi. Então, Eric Marcos, Rossi e Serginho correndo por fora são os nomes que podem jogar ali como substituto do Orelhão. O resto do time é aquele mesmo, né? Léo, Jardim, Bambu, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, aí Paulinho pra Chedes, Peck, Verrete. A única dúvida é essa aí. Da ponta direita, quem será o titular do Vasco. E hoje recebemos uma informação importante para um dos meninos da colina, que foi a convocação de Marlon Gomes. Você está vendo aí do lado o que o Vasco divulgou. Marlon Gomes foi convocado por Ramon Menezes para a seleção sub-23. Marlon Gomes que deve sair da equipe com a volta de praxetes. Foi convocado aí pelo Ramon Menezes. Mas o Vasco hoje felicitou o jogador nas suas redes sociais pela sua convocação para a seleção olímpica. Seleção olímpica que vai jogar contra Marrocos. E Marlon Gomes foi convocado por Ramon Menezes. Seguindo falando de Vasco, a torcida do Vasco prepara uma grande surpresa para o jogo contra a equipe do Atlético. Que trata-se de um mosaico em comemoração aos 125 anos do Vasco. E digo mais, o mosaico seria diferente. Seria um mosaico 3D. Mas como houve todo esse embrólio, como aconteceu toda essa situação de justiça, não teria tempo hábil para ser feito. E por isso, os torcedores resolveram fazer um mosaico em alusão aos 125 anos do Vasco. Mas teria aí o interesse sim de ter feito essa saudação ao Paiei e tudo mais. Mas acabou não dando certo. Então o mosaico será somente aí em homenagem, em comemoração aos 125 anos do Gigante da Colina no Maracanã. Maracanã lotado, hein? Maracanã com mais de 55 mil pessoas, meus amigos. É, vai ferver o caldeirão do Maracanã. Vai ser muito bom ver a torcida do Vasco fazendo festa aí durante os 90 minutos, a partir das 11 da manhã deste domingo. E olha, Paiei foi apresentado hoje. Inclusive, antes de falar de Paiei, falar uma coisa aqui. Muita gente fala, ah, as crianças não vão virar Vasco. Hoje, dois episódios mostraram que as crianças estão muito próximas do Vasco. Primeiro com o Paiei. Crianças da Barreira da Colina abraçaram bastante o Paiei lá em São Januário. Ele foi muito tietado, recebeu o calor das crianças da Barreira do Vasco. O outro foi o Peck. O Peck recebeu um carinho quando vinha saindo do treinamento. E aí foi tietado por algumas crianças na rua, inclusive acompanhadas dos pais. E aí, elas abordaram o Peck, né? E o Peck, gentilmente, parou o seu carro ali no meio da rua mesmo. E acabou atendendo essas crianças que ficaram muito felizes ao ter o Peck como... Eles têm, na verdade, o Peck como seu ídolo, né? A gente já falou aqui diversas vezes que algumas crianças gostam do Peck. Inclusive, o Gui, Gui que lutou tanto pela sua recuperação, vai entrar com o Peck no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro em campo, né? Então, mostra isso. Que as crianças estão, sim, querendo torcer pro Vasco. Não é só modinha, não. Não é só porque tá ganhando título, não. As crianças gostam, sim, de ser Vasco. Isso tá sendo demonstrado pelo carinho das crianças com os jogadores. Mas, voltando ao assunto Payet, Payet hoje fez uma senhora compa nas lojas do Vasco. Como informou a galera do TNT, Payet comprou mais de 100 camisas do Vasco. Essas camisas, esses materiais, foram pra presentear familiares, amigos, pessoas próximas do Payet. Payet fez a festa, né? Imagina aí o vendedor que fez essa venda. Se for por comissão, o cara tá pulando de alegria, né? Agradecendo demais o Payet. Já estão vendendo diversas camisas com o nome do Payet. Imagina aí o cara chega lá, o próprio Payet compra mais de 100 camisas. Aí o cara tá sorrindo à toa agora. Mas, essa é a curiosidade, né? O Payet que chegou com muita pompa no Vasco. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. São três jogos só. Três jogos. Se isso não for já nessa apresentação dele lá no Maracanã. O Payet tá por aí gritando e cantarolando do Vasco e ser um vascaíno fanático no mundo. Podem aguardar. Podem me cobrar do que eu tô falando aí. Vocês vão ver. Daqui uns dias, o Payet será um dos maiores vascaínos no mundo. Um dos representantes do Vasco na Europa. Porque, aqui, meu amigo, ele vai ver o que é paixão. Eu já vi que ele gosta. Já vi que ele é um cara muito próximo a essa relação com o torcida. E deve sentir o carinho da torcida do Vasco no próximo domingo. No Maracanã. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Mais tarde a gente volta com mais... Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado a você. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!